Vamos lá, a partir de hoje, a partir de hoje nós vamos ter um momento especial aqui do nosso SCC Meio Dia de algo que a gente vem trabalhando, falando desde que eu me conheço, Fernando Machado do SBT, que é ajudar as pessoas. O que a gente já fez aqui para ajudar, para mostrar a realidade dos catarinenses, para ir atrás de uma solução e a partir de hoje tudo isso vai ganhar ainda mais espaço aqui no nosso programa. É verdade, a gente vai mostrar as iniciativas e os meios que você também pode ajudar a fazer parte dessa corrente do bem. Vamos rodar a vinheta nova? Vamos ajudar? Bruna Rádio, quando você ver essa imagem, esta vinheta no ar, é porque vai ter a possibilidade de ajudar alguém ou então você vai assistir alguém que está precisando de ajuda. É verdade, com a pandemia o número de famílias que passam fome tem aumentado muito no Estado. Uma realidade que está sendo combatida com a união de voluntários e muitas doações, Fernando. Bom, o Ruanto Descartes, nosso repórter investigativo, vai mostrar para a gente agora histórias, famílias que estão precisando de ajuda. E aí, vamos ajudar? O visual dá nome à comunidade. Estamos no Boa Vista, em São José, mas o que se vê por aqui são pessoas lutando para sobreviver. Quase 400 famílias ocupam uma área de mata, histórias que se repetem a cada casa. Eu estava vivendo de ajuda, só que chegou uma hora que eu não consegui mais pagar o aluguel. Chega a faltar comida, às vezes? Já, já chegou. Agora ontem a gente conseguiu uma cesta básica, graças a Deus. E aos pouquinhos a gente vai procurando, vai procurando ajuda aqui, procurando ajuda ali. Quando aparece um empreguinho a gente vai e faz uma faxina aqui, uma faxina ali e assim vai vivendo. Hoje, qual é a tua renda mensal, por exemplo? A renda, sim, uns 200 reais de dinheiro. O resto é tudo ajuda. Mesmo com o dinheiro curto, o esforço dos pais faz com que as crianças, muitas vezes, não percebam as dificuldades enfrentadas pela família. É o caso da pequena Cecília Vitória, de apenas 6 anos de idade. Você gosta de viver aqui? Sim. É bom? Eu acho que tem uns amigos novos aqui, que eu gosto de brincar com eles. O que você está comendo aí? Maçã. Bom, tá gostoso? De acordo com o Daniel Balaban, que representa no Brasil o projeto de combate à fome da ONU, o país deve voltar a fazer parte do mapa mundial da fome, algo que não acontecia desde 2014. E os números são preocupantes. Nós já acreditamos que tenhamos em torno de 20 milhões de pessoas em todo o país, com essa situação agravada, com a pandemia, numa situação de insegurança alimentar e nutricional. Nada mais é do que pessoas realmente sem ter o que comer, pessoas que estão passando fome e que agora, nesse instante, não sabem se terão condições de fazer a próxima refeição para si e para a sua família. Uma situação que foi agravada pelo desemprego. Em Santa Catarina, são cerca de 300 mil pessoas à procura de um trabalho. Muitas delas dependem da solidariedade para sobreviver. Desde o início da pandemia, a CUFA, Central Única das Favelas, já distribuiu mais de 20 mil cestas básicas em Santa Catarina. A ONG conta com doações para levar assistência às famílias que mais precisam, inclusive as que vivem no Boa Vista. A esperança é de um dia poder contar com a parceria do poder público. Afinal, são quase 150 mil famílias que vivem em Santa Catarina e já foram cadastradas pela CUFA. Nós da CUFA já temos essa abertura dentro das favelas e as comunidades, dentro do Estado. Trilhamos, transitamos dentro dessas comunidades, atendemos elas. Então, se o poder público nos procura, nós podemos fazer uma parceria e nos unir e, obviamente, vai ter um bom resultado lá na ponta, que é aqui. Aqui é a ponta, aqui as favelas, as comunidades, essa é só a ponta. Então, a gente precisa, sim, do poder público. Há também quem perdeu o emprego e agora foi obrigado a viver nas ruas. Tu trabalha com o quê? Eletricista e açougueiro. Eletricista e açougueiro? Mas acabou perdendo emprego? Acabei perdendo porque as obras, trabalho de eletricista é mais nas obras. Daí, não está tendo oportunidade. Tem que cortar. Tem que cortar, aí corta os mais pratos. E como é que é ter que passar por isso? Rapaz, é complicado. Mas, ainda mais a gente que somos unir, condição quase zero. Quase zero. Dificuldades que são amenizadas pelo trabalho de voluntários, como os que fazem parte do projeto Resgate. Eles passam a tarde cozinhando para oferecer uma janta digna a moradores de rua que vivem em Florianópolis. O impacto da pandemia afetou até mesmo o trabalho de quem quer ajudar. As nossas ações são independentes. A gente não recebe recursos do poder público. A gente recebe doações de empresas e de pessoas físicas. As doações, desde o início da pandemia, caíram muito, cerca de 75% a 80% das doações. Então, isso dificulta um pouco mais ainda o nosso trabalho. Mas, a gente consegue se mobilizar com um grupo grande de voluntários. Cada um ajuda um pouco e a gente consegue servir essas refeições prontas. Se preocupar com o próximo, praticar a tão falada empatia, que nada mais é que se colocar no lugar do outro. Um discurso que parece simples, mas pode ajudar a diminuir o sofrimento de muita gente. Mudanças de comportamento de cada cidadão também podem fazer a diferença, como explica Daniel Balaban. Só para vocês terem uma ideia, o que o Brasil desperdicia de alimentos por ano é em torno de 26 milhões de toneladas de alimentos. Isso daria para alimentar toda essa população e mais pessoas de outros países. São alimentos que nós desperdiçamos, que nós jogamos na lata de lixo todo ano. O especialista também defende investimentos mais profundos, mas que dependem do poder público. A gente tem que fazer cursos profissionalizantes para essas pessoas. Nós temos que também trabalhar com que as pessoas possam criar microempresas, um pequeno negócio, para que ele possa se desenvolver e poder tirar o seu sustento daquele pequeno negócio. O mundo mudou e a gente tem que mudar junto com as circunstâncias do mundo. E para isso nós precisamos ter um poder público atuante, seja nos municípios, seja nos estados, seja no governo federal. Muita gente precisando de ajuda, né? Mas também, por outro lado, muita gente com boa intenção, sendo solidário e tentando fazer a sua parte. Em Itajaí, no litoral norte, projetos sociais também buscam amenizar o problema da fome. Um desses projetos é o Ir ao Povo. Esse projeto existe há cinco anos e distribui marmitas e cestas básicas, entre outras iniciativas. O João Adolar dos Santos está com a gente ao vivo, vai falar desse projeto, né, João? Para nos contar como que surgiu essa ideia. E hoje, em quantas pessoas vocês estão de voluntários e quantas pessoas vocês conseguem alcançar? Bom dia. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Então, Bruna, o projeto é uma iniciativa dos leigos aqui da Paróquia de São Cristóvão, né? De Itajaí, onde a gente viu a necessidade. Então, o nosso projeto é voltado à pessoa em situação de rua. Então, a gente trabalha com voluntários que nos assessoram, né? Que estão junto. E o trabalho é trazer a dignidade de volta dessas pessoas que estão em situação de rua. Como fazer isso, né? Além do alimento, a gente leva um banho, leva corte de cabelo, leva roupas, né? E esse é um trabalho que a gente já faz há cinco anos. Com a pandemia agora, né? A gente teve umas restrições, até também com o cuidado, com os voluntários. Então, a gente vai com poucos voluntários para a rua, mas o trabalho continua igual. A gente consegue levar o banho, consegue levar álcool gel para eles, máscaras, né? Para que eles também possam se cuidar. Ô, João, quantas pessoas mais ou menos estão participando dessas ações, né? Mesmo aquelas que trabalham nos bastidores, junto com aqueles que também vão para as ruas para ajudar diretamente. Então, o projeto aqui, ele conta com 30 voluntários. Tanto o pessoal da cozinha, aquelas pessoas que vão para a rua, né? Então, a gente tem um grupo bem bacana aqui, que nos ajuda e muito. E se alguém quiser fazer parte, né? Alguém da paróquia de São Cristóvão, ou então de outras regiões aí de Itajaí, como fazer para poder ajudar vocês nessa iniciativa? Também, ali, de alguma forma, fazer a sua parte? É só entrar em contato com a paróquia, com a secretaria da paróquia de São Cristóvão, aqui de Cordeiro. Ou vir na quarta-feira, que a gente faz o projeto toda quarta-feira, né? Das 7h às 7h30, para falar com um dos nossos pessoal ali, que vai passar todas as instruções de como ajudar, de como fazer parte do projeto. Ô, João, nesse último ano, né? Vocês já estão atuando há cinco anos em Itajaí. Nesse último ano, vocês perceberam que aumentou o número de pessoas nas ruas? Eu sei que Itajaí tem uma população de rua flutuante, geralmente durante a temporada aumenta, né? Mas durante esse período, vocês perceberam mudança nisso? Mais gente morando nas ruas e precisando dessa ajuda? Assim, além das pessoas que nós já atendemos, aparecem pessoas que moram até em casas, né? Mas devido à dificuldade de conseguir alimento, eles vão lá se alimentar, vão cortar o cabelo, né? Que não tem esse dinheiro, então eles procuram o nosso serviço. Pessoas que moram, não estão morando em casa, mas devido a perder o emprego, eles buscam o nosso serviço para poder se alimentar, de repente cortar um cabelo, pegar uma roupa. João, quer deixar o telefone da paróquia para quem quiser entrar em contato para ajudar? Eu vou deixar o contato do nosso aqui, que é do projeto, que é o 47, né? 99772-4172. Pode falar comigo mesmo, que eu passo todas as informações necessárias. Obrigada, João, pela nossa conversa e parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem da paróquia de São Cristóvão e Itajaí. Uma boa tarde para você. Obrigado, Bruna. Boa tarde para você também. Então, Fernando, viu só o que ele disse? Tem gente que tem casa, que tem trabalho, mas que está indo buscar um corte de cabelo, uma marmita, porque está difícil de segurar as contas e as dificuldades estão grandes mesmo. E a gente aqui tem visto muito isso, tem mostrado, por isso a partir de agora, quando você vê a imagem do Vamos Ajudar, anota aí, pega papel e caneta. Você que tem condições de ajudar e você que está precisando de ajuda, porque sempre vai ter aqui a possibilidade de você ajudar ou de ser ajudado. Linda também esta iniciativa de Itajaí. Parabéns para todo mundo. Se tem um projeto legal nessa cidade, no seu bairro, que ajuda muita gente, manda aqui, o WhatsApp daqui a pouco aparece na tela aí, e você manda para cá que a gente quer mostrar, a gente quer valorizar. Itajaí, tem muita gente que precisa de ajuda aí, Itajaí? Você que é daquela região? Tem, tem muita gente. A população de rua é grande. Durante o verão aumenta ainda mais, mas aí realmente tem um trabalho social bem legal lá, que é feito. E tem pessoas com essas iniciativas muito legais também, Fernando. Então, vamos lá.